Olá, bom dia, bem-vindos ao I3ES e este é o Académico. Hoje em Análise Matemática 1 falaremos então de integrais definidos. Bem, o objetivo deste vídeo é usar os integrais definidos como uma ferramenta para o cálculo de áreas. Vamos fazer aqui um exemplo. Eu tenho uma região que me é caracterizada pelas seguintes condições. X menor ou igual a 2, interseção com Y menor ou igual a X, interseção com Y menor ou igual a 1 sobre X e Y maior ou igual a 0. Bem, neste primeiro passo o que é que temos de fazer? Temos de olhar para estas condições e vê-las como retas, ou neste caso aqui hipérbolos, como o caso desta que vai acontecer. Olhando para esta então, X menor ou igual a 2, isto traduz-se numa reta de X igual a 2. Porquê é que estamos a fazer isto? Porque primeiro, o primeiro passo para resolver este tipo de exercício é a representação geométrica da informação que eu tenho aqui sobre a região. Vamos continuar. Aqui, Y igual a X. Deste lado então, Y igual a 1 sobre X, a nossa hipérbola. E Y igual a 0. Bem, agora que temos então estas informações, vamos passar aqui para o gráfico, para a geométrica em si. Eu já tenho aqui o meu gráfico com algumas informações representadas. Sei o quê? Sei que tenho aqui a hipérbola, Y igual a 1 sobre X. Sei que tenho aqui a reta, Y igual a X. Agora, o que é que me falta? Falta-me escrever que o meu Y tem de ser maior ou igual a 0. E falta ali referenciar o X igual a 2. Ou seja, vamos desenhar então aqui a reta. E aqui eu tenho o meu Y igual a 0. Bem, o que é que agora acontece? Vamos olhar para as condições e vamos então descobrir qual é aquela região. E depois vamos calcular a área através dos integrais. Bem, X menor ou igual a 2. O que é que eu sei? Tenho aqui a minha reta. Então, C menor ou igual a 2 é tudo para este lado. Ou seja... Agora, o que é que eu também sei? Sei que Y é menor ou igual a X. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é tudo abaixo da reta. O que é que eu também sei? Sei que como o Y é maior ou igual a 0, só me interessa de 0 para cima. E sei também o quê? Sei que como a hipérbola é dita aqui, o Y é menor ou igual a 1 sobre X, que eu quero tudo o que esteja abaixo da minha hipérbola. Ou seja, a interseção destas condições todas, o que é que me dá? Dá-me esta região aqui. E agora, visto termos de calcular a área desta região aqui, o que é que vamos fazer? Vamos passar para a parte da escrita dos integrais. O que é que eu, à partida, tenho de ter em consideração? Tenho de ter em consideração que Y igual a X e Y igual a 1 sobre X interceptam-se. Existe aqui um ponto onde existe uma mudança de direção. Ou seja, de 0 a 1, eu vou ter Y igual a X, de 1 a 2, vou ter a outra, Y igual a 1 sobre X. O que é que isto, na prática, quer dizer? Que eu primeiro tenho de descobrir qual é que é a intersecção deste ponto das retas. Isto, na prática, passa por... desenhamos aqui um sistema Y igual a X e Y igual a 1 sobre X. Eu agora vou pegar nestas duas informações e, na prática, o que é que eu vou fazer? Vou... Isto aqui, uma vez que já temos a representação feita, já não precisamos da condição aqui. Vou pegar nestas duas e descobrir, então, o ponto de intersecção. O que é que isto quer dizer? X é igual a 1 sobre X. Na prática, isolando X, isto vai ser X ao quadrado igual a 1. X, então, será... Mas o que é que acontece? Nós estamos a trabalhar apenas com esta parte. Portanto, posso descartar o meu menos 1. Só me interessa este valor, mais 1. Então, o que é que eu sei? Sei que aqui, o X vai ser 1 e, por consequência, como elas também se interceptam, se X é 1, o meu Y também é 1. Agora, tendo tudo isto já descrito, vamos, então, passar ao cálculo. O que é que isto vamos fazer agora? Vamos, com aquela informação que eu há bocado referi, seccionar estes dois bocados da região. De 0 a 1 eu vou ter um integral. Neste caso, vou ter o integral de 0 a 1 de X, de X. Vamos, então, passar a representá-lo. Bem, tal como eu tinha dito, de 0 a 1 eu vou ter aqui X. X, portanto, o meu integral, 0 a 1, que vai estar X, de X. Não nos esquecemos, estamos a calcular a área. Vai ser a soma dos dois integrais, de 0 a 1 e de 0 a 2. Agora, como é que o 0 a 2 vai ficar? Vai ficar 1 a 2, vou ter 1 sobre X. Ou seja, Eu tendo agora o conjugado destes dois integrais, ou seja, a soma destes dois integrais vai-me dar a minha área. O que é que eu agora tenho de fazer? Tenho de resolver aqui a primitiva desta função, ou seja, do X e aqui do 1 sobre X. E, posteriormente, faço, então, o cálculo do meu integral. Na prática, o que eu vou ter vai ser, olhem aqui a primitivação. Eu tenho aqui um oculto 1, o meu X está elevado a 1. Isto é a aplicação de uma das regras que aprendemos de primitivação. Ou seja, eu, na prática, vou ter X1 mais 1 e vou ter também o quê? Vou ter também aqui, uma vez que tenho a derivada em cima e a função em baixo, posso aplicar diretamente a regra que me diz que isto vai resultar num logaritmo módulo de X. Ou seja, na prática, o que é que eu agora tenho de ter em conta? Uma vez que eu já tenho estas representações e tenho também os intervalos, vou passar a fazer agora a substituição das incógnitas pelo valor dos meus intervalos. Ou seja, vou pegar aqui no X, vou substituir por 1 e vou fazer menos a substituição aqui por X de 0, o inferior. O que, na prática, quer dizer que eu vou ter um O² sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2 mais o quê? O LN de 2, módulo de 2, menos o LN módulo de 1. ou seja, eu agora, tendo isto, posso passar diretamente à resolução que me diz que a minha área desta região que eu tenho aqui é nada mais, nada menos que 1 meio mais LN módulo de 2. Damos então por concluído o cálculo da região cuja informação queríamos procurar era a área. do que? Obrigado.